Olá, boa tarde. Voltamos a falar ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro deu posse esta manhã ao novo presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Na última terça-feira, o nome de Campos Neto foi aprovado no Senado Federal, uma exigência para que ele pudesse assumir o comando do Banco Central. Durante a sabatina, ele defendeu a autonomia da instituição. Roberto Campos Neto é formado em Economia pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Na década de 1990, Campos Neto trabalhou no Banco Bozano Simonsen. Já nos últimos 18 anos, o economista atuou no Banco Santander. Bom, no início da tarde, o presidente Jair Bolsonaro tem agenda com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Também deve participar desta reunião Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e presidente encarregado do país. Nesta quarta-feira, o Conselho de Defesa Nacional discutiu os reflexos da crise da Venezuela no Brasil. Ficou acertado que a construção da linha de transmissão entre Manaus e Roraima, conhecida como Linhão do Tucuruí, será acelerada. A intenção é evitar que Roraima continue dependendo da energia importada da Venezuela. Bom, depois dessa agenda com o ministro Ernesto Araújo e com Juan Guaidó, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto, e com o secretário executivo da pasta. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações. Você também pode acompanhar toda a nossa programação nas nossas redes sociais. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.